Olá, sou Rosely Lima, mulher negra, tenho cabelos crespos, curtos e castanhos. Estou usando óculos de armação vermelha com brincos compridos. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Sou aluna do Mestrado Profissional em Dança, Ufiba Prodan, orientada pela professora Lenira Rengel. Sou membro do Grupo de Pesquisas Corponectivos em Danças, coordenado também pela professora Lenira Rengel. Sou licenciada em dança pela Escola de Dança da Ufiba, artista educadora e atuo em escolas da Rede Municipal de Ensino de Salvador há 13 anos. Trago aqui meu projeto de pesquisa, ainda em andamento, intitulado-o Descendo Caminhos para o Cuidado de Si – Dança na Escola Pública em Busca do Reconhecimento e Suas Relações. Este projeto surgiu a partir da observação do comportamento dos estudantes durante os processos de ensino da dança, os quais geralmente são confituosos e acabam interrompendo o fazer das aulas. Diante disso, busco e proponho estratégias e intervenções criativas que possam proporcionar o melhor desenvolvimento do fazer dessas aulas ou que viabilizem caminhos que possam proporcionar essa realização. A observação e a análise dos processos, dos movimentos dentro das aulas, são de suma importância, visto que estas crianças e pré-adolescentes vivem dentro de um contexto sociopolítico-cultural que interfere diretamente nas suas ações corporais e essas refletem nas salas de aula. Considero ainda dentro desse processo a afetividade como uma ação provocadora de sensações, situações agradáveis que afetem os estudantes no seu processo de conhecimento, minimizar os conflitos e fortalecer essa aprendizagem. A tentativa de propor o ensino da dança dentro de uma contextualização afetiva pode permitir que os processos educacionais tenham melhores resultados, considerando que a afetividade se refere à disposição do ser humano ser afetado pelo mundo. Os processos cognitivos possibilitam a construção do conhecimento e enfatizar a afetividade que está dentro desses processos como meio de fortalecer as relações, enriquece o ensino da bondizagem e amplia a construção deste conhecimento. Dentro do ambiente da escola pública, a dança pode ser entendida e trabalhada de forma inter e multidisciplinar. Ela pode ser pensada também como possibilidades de relações múltiplas que envolvam toda a comunidade escolar. Estes estudantes, eles devem ser reconhecidos e se reconhecerem. E a dança é uma potência que permitirá que eles tenham uma melhor percepção de si, de saber, de ser e do pertencimento coletivo. Trago como referencial na minha pesquisa, no meu projeto de pesquisa, teóricos como Viana, que traz o trabalho de consciência corporal, reconhecendo a unidade corpomente e assim trabalha o corpo em sua totalidade. Laban, que traz o movimento como experiência de vida e, dessa forma, proporciona o conhecimento da prática do movimento. Marx, que traz que a dança como forma de conhecimento e expressão do ser humano pode ser elemento de educação social e referencia contexto como uma rede de dança e educação, baseada nos relacionamentos, sentimentos e sensibilidades humanas. Trago ainda Foucault, com a ética e o cuidado de si como prática de liberdade e a problematização dos elementos coercitivos que compõem as práticas de poder das instituições de uma dimensão estrutural. Trago também Regéu, com a cognição como processo de conhecimento, forma de conhecer o mundo. Muito obrigada e que tenhamos um ótimo congresso.